se inscreve e deixar muito like rapaziada vou fazer um react hoje a música do brenta vez que eu lembro o nome brenta aí lembro vira morrida eu vou dar pra embraim balançando a cada cor de burro e segura a tua sessão tá inspirado qual é que eu lembro dessa música não sei porquê só tocar o nome dele já lembro dessa música e essa música afetou os amigos do lado do lado que de uma forma que pareceu que foi um que pareceu que foi uma ofensa tá ligado no nível menor vez como ele falou ele não admiro o tubarão tá ligado o riam monstro de maga tá ligado não falou cara só gastar soma estética mas a brincadeira do rio é muito diferente da brincadeira de fora na minha opinião entendeu porque aqui no rio se você você ficar puto com a cada estação é o que a pessoa de casa tá ligado rapaziada o papo reto não brenta o nome da música meia meia zero pro de lb o único e quem de bicho tá ligado vestido 23 mano são vestido 23 mostro é uma das melhores organizador na minha opinião que eu referi o vários artistas aí que lançou aquela invejoso tá ligado invejoso que participou o uan o johnzinho tá ligado o chefinho então é isso vamos ver como tá a sua obra de arte brenta tamo junto você é mano se o teu fã pra caralho tô curto grosso e breve pouco papo sem render sorriso pra quem merece não vira agradar você nós em pilha não te investe minha tropa sabe viver já tô com várias mulheres toda elas quer vir me ver hoje eu porto tudo caro para a grife no amaro onde o breque eu exalo 23 é o trem mais caro chefe do bando eu não falho mas já geral comentário eu cantar braba no carro se não ver melhor eu não paro vim e sobe na garupa da meia meia zero sente a brisa vento na cara deixa que eu te levo gosta de aventura por isso na pista eu acelero entra na loja da luívia e deixa que eu te espero sobe na garupa da meia meia zero sente a brisa vento na cara deixa que eu te levo gosta de aventura por isso na pista eu acelero entra na loja da luívia e deixa que eu te espero eu gostei pra caralho que o máximo respeito ele pegou logo o visual tá ligado a ciclo assim que iniciou o vídeo clipe e pegou o visual da favela né mano gostei demais e a rapaziada máximo respeito é o brand vira no rei da rua da brembrem balança dessa música gostei demais de um clipe muito diferenciado um ano fora o bicho impressionante mais o vô dele impressionante mais e ele quer nem saber ele passando sinal vermelho como ele falou e é isso mano já viu trem bala para algum algum lugar trem bala não para não trem bala passa direto minha e é isso vamos que vamos o brian é foda pra caralho sou fã dele pra caralho e foi como eu falei lá no início do vídeo mano ele às vezes o menor o menor ele não falou que ele é fã do do e aí ele custa aquela música ligada a virar morrida é foda gordin bolo segura tua sessão tá inspirado mas não foi de um jeito para afetar uma cor mas pô ele não falou foi a gestação tá ligado mano e aqui no rio é foda viado se você por exemplo você fica puto com uma gastação verdade é mesmo que o vagabundo te gasta mais ainda então sei como é que fiz mesmo você bota tem que fingir que tá gostando da gestação e entra na gestação também se você sair fora da gestação de cabeça abaixo aqui ó tá fudido papo e eu gostei mais do brand tem um conflito diferenciado ele consegue se está com que a música ele canta ele consegue matar no peito qualquer 20 lançar qualquer hit né mano vamos ser bem sincero menor tem um talento muito diferenciado fora o vídeo cripto também gostei mais de ciclo organização do vídeo de uma das coisas mais impressionou e meia meia zero né mano os fãs todos os meus anos de ter uma meia meia zero tem uma motinha pá mas essa moto é muito bravo porra tá maluco muito bravo mesmo é isso velho se inscreve deixar muito like rapaziada só quem é fã do brand se nos comentários velho valeu até o próximo vídeo ver